Olá! A semana trouxe avanços em editais importantes nas esferas municipal, estadual e federal. Os destaques são a empresa de pesquisa energética e o INSS. Tem ainda a APM da Bahia, o TJ do Rio Grande do Sul e Detran do Rio de Janeiro e São Paulo. Chegou a hora do seu resumo da semana. A empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia espera divulgar a organizadora do seu concurso neste mês de janeiro. A informação foi passada pela assessoria de imprensa da estatal. No início de 2018, a Fundação Seis Gran Rio chegou a ser anunciada à frente da seleção, mas a contratação acabou anulada. Sobre o edital, a EPE informou o seguinte, abre aspas O planejamento do concurso contemplava a publicação do edital em janeiro. Todavia, acreditamos que somente a partir de fevereiro teremos nova definição de quando efetivamente irá ocorrer a publicação do edital, fecha aspas. O concurso da EPE está previsto no orçamento do governo federal para 2019. As oportunidades serão nos níveis médio e superior, com lotação no Rio de Janeiro e em Brasília. A semana também foi de novidades nos departamentos de trânsito. Rio de Janeiro e São Paulo são os destaques. O Detran Paulista tem os preparativos mais adiantados. O órgão já escolheu a Fundação Carlos Chagas para ser a organizadora. Um decreto do governador João Dória, porém, poderia ameaçar a seleção, já que prevê a revisão de concursos autorizados. O Detran, porém, tratou de tirar qualquer dúvida sobre a seleção. Em nota enviada à Folha Dirigida, informou que o edital sofrerá atraso, mas que está mantido. O Departamento de Trânsito de São Paulo oferecerá 575 vagas para os níveis médio e superior. Quem é do Rio também pode começar a estudar para ingressar nos quadros do Detran. O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro está na fase inicial dos preparativos de um novo concurso. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a seleção deve acontecer após a conclusão do novo plano de cargos e salários, que está previsto no planejamento estratégico do Detran. A Polícia Militar da Bahia abrirá novo concurso para soldados. A informação foi passada pelo governador Rui Costa. De acordo com ele, o primeiro passo será a autorização formal por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial. Questionada por Folha Dirigida, a Secretaria de Comunicação Social do Estado confirmou as declarações do governador. O cargo de soldado exige apenas o nível médio e tem ganhos de R$ 2.500. Ainda na área de segurança, a Polícia Civil do Distrito Federal tem o seu concurso previsto no orçamento. O documento traz 700 vagas para aprovimento. A pendência para o edital hoje é a escolha da organizadora. A corporação foi autorizada a preencher 300 vagas de escrivão de nível superior. Há previsão ainda de 1.800 vagas de agentes pendentes de autorização. A Universidade Federal Fluminense divulgou o conteúdo programático do seu concurso. O programa pode ser consultado no site da Folha Dirigida. As inscrições iniciam no próximo dia 17, no site da COSEAC Organizadora. Vamos para o sul do país? Por lá, a Transurpe teve novidade. A empresa já escolhe a organizadora do concurso para os níveis médio, técnico e superior. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também teve notícia boa. O órgão já iniciou o processo de escolha do organizador que deverá ser anunciado nos próximos dias. As oportunidades serão para quem possui o nível médio, com ganhos de R$ 9.300. O regime de contratação é o estatutário, com estabilidade. O concurso do INSS, um dos mais aguardados para este ano, avançou no Ministério da Economia, segundo a assessoria parlamentar do gabinete do ministro. Questionado, o Ministério da Economia, que absorveu o antigo planejamento, informou que as atribuições da Secretaria de Gestão de Pessoas serão mantidas pelo Ministério da Economia. Em relação ao status do processo interno, o Ministério disse ainda que não se manifesta sobre o que ainda está em andamento. O Instituto tem concurso previsto no orçamento e aguarda 7.888 vagas do governo. As oportunidades serão nos níveis médio e superior, com ganhos de até R$ 7.000. O mapa dos concursos fica por aqui. Quer acompanhar mais notícias de concursos públicos? Então acesse o site da Folha Dirigida Online. Um bom final de semana para você e até a próxima!